Tomada 2, 1, 2, 3, gravando. Temos lotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo, mas quero ficar porque quero me olhar mais fundo. Só de me encontrar no seu olhar já muda tudo, posso respirar você e posso te enxergar no escuro. Tem muito tempo na estrada, muito tem, e como quem não quer nada, você vem. Depois da onda pesada, a onda zen, é namorar a almofada e dor me vem. Foi o seu olhar o que me encantou, quero um pouco mais desse seu amor. Foi o seu olhar o que me encantou, quero um pouco mais desse seu amor. Temos lotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo, mas quero ficar porque quero mergulhar mais fundo. Tem muito tempo na estrada, muito tem, e como quem não quer nada, você vem. Depois da onda pesada, a onda zen, é namorar a almofada e dor me vem. Foi o seu olhar o que me encantou, quero um pouco mais desse seu amor. Foi o seu olhar o que me encantou, quero um pouco mais, um pouco mais. claramente! Az eu, já é. Fale a cantar. André Boa. Nossa senhora间 do meu! Foi! Foi!